Vamos aplaudir bem forte o nosso Salvador, que ele merece Aí em cima Sou feliz Meu sorriso tudo diz Olha em mim Veja Jesus Cristo em mim Me deu vida e paz e amor também Me perdoou, curou e me salvou Amor assim igual não há não Como é que não dá Como é que não dá Para ser feliz Como é que não dá Para ser feliz Sou feliz Sou feliz Meu sorriso tudo diz Olha em mim Veja Jesus Cristo em mim Me deu vida e paz e amor também Me perdoou, curou e me salvou Amor assim igual não há não há Como é que não dá Como é que não dá Para ser feliz Como é que não dá Para ser feliz Tá em cima Me perdoou, curou e me salvou Me perdoou, curou e me salvou Amor assim igual não há não há Como é que não dá Como é que não dá Para ser feliz Como é que não dá Para ser feliz Segura as pausas aí em cima Quem tá feliz aí daquele glória Bem forte Vamos aplaudir a Jesus Bem forte que Ele merece Quem veio aqui tomar aposta Abenço da glória a Deus bem forte Levanta suas mãos para os céus Fala para a pessoa Talçada Senhor Não desista Deus está no controle de todas as coisas Quem crê aí Então declare com alegria Acelere e pisa Acelere e pisa Acelere e pisa Agora não pode parar Acelere e pisa Acelere e pisa Acelere e pisa Agora não pode parar O que você tá fazendo Tá perdendo o seu tempo Não deixe essa situação te dominar Sai dessa vida agora Vem logo que não demora Jesus tá te chamando Agora é a hora Vem com a gente Vem correndo Vem no clima pra dizer Que um homem sem Jesus Não consegue viver Vem com a gente Vem correndo Vem no clima pra dizer Que um homem sem Jesus Não consegue viver A nova geração Chegou pra proclamar Porque o tempo não espera Temos que acelerar Jesus que vai na frente E a gente vai atrás E a gente vai seguindo Levando o amor e paz Acelere e pisa Acelere e pisa Acelere e pisa Acelere e pisa Agora não pode parar Oh glória a Deus Tudo no espírito com alegria Meu irmão Isso aí O que você tá fazendo Cante? O que você tá fazendo Tá perdendo o seu tempo Não deixe essa situação te dominar Sai dessa vida agora Vem logo que não demora Jesus tá te chamando Agora é a roda Vem com a gente Vem correndo Vem no clima pra dizer Que um homem sem Jesus Não consegue viver Vem com a gente Vem correndo Vem no clima pra dizer Que um homem sem Jesus Não consegue viver A nova geração Chegou pra proclamar O tempo não espera Temos que acelerar Jesus que vai na frente E a gente vai atrás E a gente vai seguindo Levando o amor e paz Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Acelera Quero ouvir, quero ouvir Acelera Pode ficar melhor, hein? Acelera Acelera e pisa Agora não pode parar Acelera e pisa Acelera Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Para Jesus Vem forte Só a melhor salva de palmas Oh glória a Deus Diga obrigado Jesus Por tua presença No nosso meio, amém?